Então, nós temos os erros cirúrgicos, por exemplo, erro no ponto de ataque, né? Então, nós sabemos que nós, como implanta dentista, qual é a nossa função, como especialista ou como cirurgião dentista que instala implantes dentários. Nós temos que criar, fazer uma sequência de perfuração no osso do nosso paciente para que eu possa colocar o implante. Simples, se você for ver só do ponto de vista da osteointegração, né? E aí, eu falei no início, será que só a osteointegração é importante? Não, a osteointegração nós temos que trabalhar com 97%. A gente já passou isso. O grande problema que a gente tem hoje em plantodontia é o que? A posição dos nossos implantes. E a posição final do meu implante vai estar diretamente relacionada ao que? Aonde eu faço a minha sequência de perfuração. E como é que começa a tua sequência de perfuração? Com aquela broca-lança, dependendo da marca comercial de implantes que você usa, que é o ponto inicial de ataque. É onde você pega a sua primeira broca e vai fazer o teu ponto inicial de ataque. Então, erro de posição clássico, né? Acontece. Segundo erro, né? Inclinação de perfuração. Pode te levar ao quê? A ter fenestrações ósseas, né? Há implantes mais inclinados para vestibular, implantes mais inclinados para lingual. Isso tudo vai impactar onde? No resultado final da sua prótese. Porque nós sabemos que a posição espacial do nosso implante dentro do osso, ela tem que o quê? Deixar a plataforma protética posicionada espacialmente nos três eixos. X, Y e Z. Eixos são o seguinte, inclinação vestibulingual, inclinação médio distal e profundidade cerco-topical, que vai dar o quê? A inclinação da plataforma, que você vai instalar depois do seu abatimento. E aí, este erro, ele é fundamental aonde? Ele é fundamental e ele te leva ao nível de estresse. Ele começa, então, na tua sequência de perfuração da cirurgia, começa, então, no ponto de ataque, passa pela sequência de perfuração e termina onde? Na instalação do seu implante. Isso na parte cirúrgica, né? Então, e aonde que isso impacta você? Por que é importante você o quê? Saber o que está causando o seu erro. Porque você pode o quê? Intervir ou interferir exatamente no ponto que está levando você a errar na posição final do seu implante.